Olá amigos e amigas do querido município de Barroso, é uma alegria anunciar o resultado da nossa ação parlamentar com a destinação de R$ 71.130 para compra de imobília para escolas municipais do município. Atendendo o pedido desse grande amigo do vereador Baudonido Arthur Napoleão e também do presidente de solidariedade o jovem Eduardo Campos, que em nome do vereador Baudonido e do Eduardo eu cumprimento a todos os amigos e amigas do solidariedade. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos!